Você pra mim E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer Caso do acaso bem marcado Em cartões de tarô Meu amor, esse amor De cartas claras sobre a mesa É assim Só no destino Que surpresa ele nos preparou Meu amor, nosso amor Estava escrito nas estrelas Estava assim Você me deu atenção E tomou conta de mim Por isso minha intenção É prosseguir sempre assim Pois sem você é meu tesão Não sei o que eu vou ser Agora preste atenção Quero casar com você Caso do acaso bem marcado Em cartões de tarô Em cartões de tarô Caso do acaso bem marcado Em cartões de tarô Meu amor Esse amor, esse amor Esse amor de cartões claras sobre a mesa É assim Meu amor, esse amor Estava escrito nas estrelas Estava escrito nas estrelas Meu amor, nosso amor Estava escrito nas estrelas Estava assim Sim E aí Você já te sentiu Você já te sentiu Obrigado.